Aqui conosco, por quê? Aconteceu mais uma vez. Dois carros bateram de frente na BR-277, um dos motoristas morreu. E o que a gente destaca, Rafa, nessa situação, é que nenhum dos envolvidos tinha carteira de habilitação. Ou seja, situação que preocupa e que ilustra, na prática, esses dados que nós mostramos aqui, né? Boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite para todos que nos acompanham. Então, esses dados realmente acabam mostrando o que, diariamente, a gente mostra também para o pessoal de casa, né? Ontem, inclusive, nós trouxemos a informação daquele capotamento em que o jovem ali de 26 anos acabou se envolvendo. Ele também não teria ali a carteira de habilitação. Hoje, mais uma vez, um caso como esse, infelizmente aí com uma morte. E os dois ali, condutores, também não tinham habilitação. É claro que, quando a gente fala a respeito disso, de habilitação, de realmente ter essa responsabilidade, a gente entende que, a partir disso, outros casos podem acontecer de erros. Afinal de contas, o mínimo ali que um motorista deve ter é a carteira de habilitação, a famosa CNH. E se nem isso ele tem, quem dirá que vai cumprir ali as outras normas, né? Do trânsito. Pois é, e como fazer as pessoas terem essa consciência? Essa pergunta, inclusive, difícil, eu deixo para o Salgueiro, da Polícia Rodoviária Federal, que está aqui comigo. Salgueiro, é um trabalho muito complicado e a gente está vendo, ano a ano, só aumentar essas questões aí de condutores sem habilitação. A preocupação é grande por parte, é claro, de todos os envolvidos aí no trânsito, né? Boa noite. Boa noite, com certeza. Esse é um tema que tem preocupado não só a Polícia Rodoviária Federal, mas o Cotran, o Comitê Intersetorial de Prevenção de Acidentes aqui de Cascavel, que integra todos os órgãos, não só de fiscalização, mas também de salvamento, secretarias de saúde, envolvidas nessa questão da redução dos acidentes de trânsito e, por consequência, da sua violência. Todos esses órgãos têm se preocupado com essa questão. Não significa que todo mundo que não tenha a habilitação se envolva em acidentes, mas a quantidade de pessoas não habilitadas que têm se envolvido em acidente tem chamado a atenção de todos esses órgãos. E você resumiu bem, se o cidadão não se preocupa, talvez, com a primeira regra, que é ter o seu direito de dirigir, que é ter a sua carteira nacional de habilitação. Se ele não se preocupa sequer com isso, como é que nós vamos exigir dele que ele use cinto, que ele não ultrapasse em local proibido, que ele não ingira bebida alcoólica, que ele obedeça a sinalização, especialmente ao tocante à velocidade. A principal regra é o cidadão já não cumpre, então dele não é de se esperar muito, a não ser que ele conte com a sorte. O que a gente nota, e principalmente os envolvidos no trânsito, até a própria polícia mesmo comenta a respeito da direção defensiva. E de outras normativas que, claro, a gente acaba aprendendo lá na autoescola, dos cuidados. E a pessoa não é simplesmente ligar o carro e sair dirigindo, né? Inclusive temos carros automáticos que nem precisa trocar de marcha. Só que esse cuidado no dia a dia, principalmente, é isso que a gente vê, que esses condutores que não têm habilitação acabam não cumprindo, né, Salgueira? Exatamente. Nós nos deparamos com tragédias e, às vezes, ironias dos destinos. Esse senhor de 53 anos que perdeu a vida nesse acidente dessa madrugada, no quilômetro 561 da BR-277, ele já foi autuado três vezes pela polícia, só pela Polícia Rodoviária Federal, por dirigir sem carteira nacional de habilitação. Inclusive, em 2021, ele se envolveu em um acidente na BR-277, na altura do município de Catanduvas. Naquele acidente, ele não teve ferimentos graves. Esse mês, esse veículo que ele conduzia, se envolveu em acidente na BR-467. Mas foi um acidente sem relevância, no qual ele mesmo fez o registro, a declaração desse acidente, colocando um outro condutor responsável no veículo. Mas o fato é que o destino foi, de certa forma, irônico. E nessa madrugada, infelizmente, ele perdeu a vida em um acidente causado por um outro condutor que também não era habilitado. Um homem mais jovem, de 23 anos, que cometia, igual a ele, o mesmo desrespeito à legislação e o mesmo desrespeito às autoridades de trânsito. Isso daí fica muito claro, né, Wagner? A situação aí que acaba se envolvendo mesmo, né? As pessoas que acabam se colocando em situações como essa, porque realmente não tem ali a carteira de habilitação. E quando a gente fala, e bate muitas vezes nessa tecla, até porque a gente já produziu várias matérias mostrando aí a questão principalmente dos motociclistas, que em muitos casos acabam também utilizando, né, os veículos sem habilitação, não é simplesmente porque é um documento, é porque é a partir de você passar por todo um estudo, todo um trabalho, que você sim terá permissão de dirigir. Porque as pessoas têm que entender que a direção, gente, tem que ter responsabilidade. Afinal de contas, olha quantas vítimas a gente está vendo, né, no nosso trânsito. Então, realmente tem que ter esse cuidado e tem que ter essa consciência, viu, Wagner? A tensão é entender a responsabilidade quando assume a boleia de um veículo ou que está pilotando uma motocicleta. Obrigado ao inspetor Salgueiro. Obrigado, Rafa, já volto a conversar com você. 6h21 aconteceu de novo e viu essa triste fatalidade, né? Um dos condutores já tinha sido atuado anteriormente, não tinha habilitação, estava novamente aí dirigindo um veículo, por azar dele, o outro condutor também não tinha habilitação e ele foi a vítima fatal. Muito triste, hein?